Vamos de Nine Shades. Quem viu o post no Instagram falando desta paletinha que eu achei super versátil, hoje eu vou usar ela e outros produtinhos que eu não estou acostumada a colocar nas makes aqui pra vocês. E vamos de make. Meu nome é Viviane Procopio, sou consultora de imagem e estilo e vim aqui contar pra vocês algumas diquinhas imperdíveis. Olá menina, seja bem-vinda a mais um vídeo desse canal de consultoria de imagem, moda, beleza, estilo e muitas outras coisas que permeiam o nosso universo de mulheres acima dos 40 anos. No vídeo anterior, eu fiz pra vocês, no vídeo de make anterior, eu fiz pra vocês a preparação de pele com essa base aqui ó, da Bruna. E contei que eu ia continuar essa maquiagem aqui nesse vídeo hoje. Então, a minha pele já tá, eu usei este primerzinho, só aqui no nariz que tem mais poros e usei a base da Bruna Tavares, ok? Então, isso foi o que a gente usou no outro vídeo em que eu disse pra vocês que a gente ia continuar a nossa make aqui neste vídeo. Bom, eu escolhi pro vídeo de hoje trazer algumas coisinhas que... Tem um passarinho, tá gente? Ignora. Eu escolhi pro vídeo de hoje trazer algumas makes que eu não usei ainda em vídeo com vocês, tá? Então, a principal delas é a Nine Shades da Mari Saad. Hoje eu... Peraí, vamos ver como é que eu mostro aqui pra vocês sem ficar dando luz. Acho que é aqui. Olá. Esses são os tons. Ela é bem pigmentada. É muito bonita, muito bonita. Eu ouvi várias pessoas... Peraí. Eu ouvi várias pessoas comparando a Nine Shades com a... As sombras da Nina Secrets. Realmente, tem tons parecidos? Tem. A hora que a gente abre a paleta, a gente fala, nossa, é muito parecido. Mas, gente, a hora que você passa, os tons são bem diferentes. É a mesma coisa que você fala assim, ah, mas é verde. Um verde é um verde, outro verde é outro verde. Ah, é laranja, mas um laranja é de um jeito, outro laranja é de outro. Então, assim, elas são bem diferentes. Eu não vou sair muito fora daquilo que é a maquiagem que eu costumo fazer mais leve hoje. Porque a proposta deste vídeo é uma maquiagem que a gente faz pra atender o cliente. É a maquiagem que fica acima do teclado. A maquiagem que a gente coloca quando a gente vai pro vídeo pra fazer um atendimento. Porque, gente, essa pandemia parece que não vai acabar nunca mais. E a gente continua home office. E vai continuar, parece que, por um tempinho ainda. Então, essa maquiagem serve tanto pra você sair pra trabalhar, se você tiver trabalhando, tendo que sair de casa pra trabalhar, como pra você que assumiu home office para a sua vida. É uma maquiagem que te ajuda a tá bem arrumadinha, bem legal, bem descontraída, pra poder atender as pessoas que você atende home office. Logicamente, se você gostar de se maquiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então, a primeira sombra foi essa aqui, tá? Agora, eu vou vim com essa champanhe aqui, que é um pouco mais clara e tem um pouquinho mais de brilho, tá? Elas têm os nomes aqui, mas, gente, sem óculos é difícil de enxergar. Então, a gente vai, né? Ela é um pouquinho mais rosadinha, mas eu acho que dá uma combination. Ela é bem pigmentada e tem algumas cores bem, bem fortes, tá, gente? Aqui na paleta, mas eu achei que é uma paleta que vale a pena. Eu vou deixar na descrição pra vocês valores, etc. Tá bom? Pra vocês poderem acompanhar. Pra mim, tá bem mais claro aqui, olhando no espelho do que tá olhando no vídeo, tá, gente? Bom, aí eu vou vir com esse pincelzinho aqui, que ele é chanfradinho, ó. E vou usar a primeira cor que eu usei, aquele marronzinho, só pra dar um chance aqui embaixo, ó. Só um, só um cadiquinho, ó, tá? Pra dar uma... Prontinho. Aí eu vou usar um... Esse que é mais rosado ainda e mais claro. E vou colocar ele só próximo à sobrancelha, bem um tiquinho, pra iluminar e dar uma... Uma corzinha. Uma misturância. Uma coisa que não é diferente, eu prometo que eu vou arrumar um diferente pra vocês, é o meu contorno, gente. Porque vem tanto contorno que eu fico... Não ligo pra comprar outro contorno. Mas eu vou procurar um... Um diferentoso, pra poder mostrar pra vocês. A gente faz uma marcaçãozinha aqui. Outra marcaçãozinha aqui. Um cadiquinho na lateral do nariz. Gente, bem levinho, sem carcar, tá? É só pra criar um pouquinho de... De sombra mesmo. As vezes a gente acha que tá pegando pouco produto, que não tá fazendo diferença, que não tá aparecendo. Mas, gente, pouquinha coisa que a gente passa e já dá um... Sabe? No rosto. Então, se você curte, assim, se maquiar, tá? Afim de fazer uma... Uma make um pouquinho mais diferentosa. Não se preocupa, porque ela vai aparecer. Eu vou aproveitar pra adiantar e passar só o primerzinho de sobrancelha. De cílios. Porque ele me ajuda no volume. Porque eu não tenho cílios, então... Meu cílios, além de pequenininho, ele é muito clarinho, ó. Muito clarinho. Então, isso aqui me ajuda... A dar uma... E é muito legal, gente, essa coisa de descobrir a maquiagem, né? Eu já falei em alguns vídeos, assim, que eu redescobri a maquiagem, porque... Pra quem já segue faz um tempo, sabe que eu era bailarina, professora de dança, então eu usava muito maquiagem. Mas isso há muito tempo atrás. Que era um outro tipo de maquiagem que se usava. E aí, é... Agora eu vou colocar esse aqui, ó. Que é um... Na realidade, ele é um bronzerzinho, mas eu gosto de usar ele como blush. Eu acho ele tão lindinho. Mas ele é bem pigmentado. Aí a gente dá um sorrisinho, assim. Já fezia uma bochechinha. E aí eu fui redescobrir a maquiagem, assim, na minha vida, depois dos 40. E, literalmente, foi depois dos 40 mesmo. Porque foi na minha fase de... Olha, 2015, com quantos anos eu tava? Com 42. Então, foi na minha fase de 41, 42 anos que eu voltei a me maquiar. Voltei a me achar, me encontrar desta maneira que eu me encontro hoje. E foi muito bom. Foi muito bom pra mim. Outro pincelzinho chanfradinho, só que esse aqui é maior. Esse iluminador é antigão. É das antigas, da Wet n Wild. Eu vou usar essa cor que eu não gosto, sabe, gente? Tá só vazio. Vou passar aqui. Pra dar uma iluminadinha. Um cadiquinho na pontinha do nariz. Um cadiquinho aqui no meio. Pra dar uma afinadinha. E um pouquinho aqui. Prontinho. Foi-se. Foi-se. Aqui, o que era de olhos e de rosto, tá pronto. Acabamos. Agora, vamos fazer uma sobrancelhazinha e os cílios. Então, pra fazer uma delineadinha na sobrancelha, eu vou ter que botar óculos, porque senão eu não enxergo. Eu já não enxergo nada, né, gente? Então, eu tenho que tomar cuidado pra não pesar a mão na make, porque eu vou indo parte por experiência, parte por rumo. Esse aqui é um lapisinho da TNG. No começo ele tava bem bom, mas eu confesso que ele parou de funcionar do jeito que eu gostaria, assim, muito rápido, sabe? Então, eu tomei a cabreira com ele. A gente tá tentando se entender, voltar a se gostar. Mas, eu ainda prefiro ele do que o pó. Mas eu tô aqui avaliando novas aquisições. Pra testar e pra usar mesmo pro dia a dia. Ele não é ruim, tá, gente? Eu só achei que ele, no começo, ele chegou mais fácil de usar. Opa! Tava funcionando melhor. E aí, eu achei que agora é um pouquinho mais difícil de sair produto. E eu achei que foi muito rápido o tempo que ele levou pra dar um nozinho. Depois disso, eu passo, gente, isso aqui, que marca que é? Ah, esse é da Vult. Esse aqui é da Vult, tá? Eu gosto de passar sempre na sobrancelha um trenzinho de pentear. A minha sobrancelha tá um lixo, porque eu não voltei pra fazer a micro. Vou ser repetitiva e vou contar de novo que eu estou em casa. Ainda, pandemias. Então, nós estamos indo de acordo com a natureza. Fazendo aquilo que dá pra fazer em casa. Então, é isso. Vamos passar um rímelo. Gente, ah, peguei. Esse eu já usei aqui, é meu queridinho, mas eu uso ele pouco. Acho que por amor. É o meu segundo vidrinho desse, da Lancome. Gente, horrível, bonito. Esse é caro, mas o bicho é bonito. Eu gosto muito dele. Ele é delicado e deixa os cílios lindos. Olha a diferença. Vocês conseguem ver a diferença, ó? Pra mim é gritante. Gente, hoje é dia. Vocês vão ouvir cachorro latindo, passarinho... Fazendo barulho. Pronto. Cílios. Sobrancelha. Tudo pronto. Volto os óculos. Que eles me ajudam a ver a vida. E aí, eu separei um batom que eu tô achando que eu não vou colocar. Que é o Diva. Da MAC. Eu amo este batom, mas eu acho que a gente vai pra um outro batom um pouco mais... Pro marronzinho, que é um batom que eu acho que eu também não uso aqui há muito tempo. Ai, tem esse mini aqui, ó, da MAC. Qual que é a cor dele? Meu Deus. Meu Deus. Eu não enxergo. Vou colocar nos comentários, tá? Mas, ó, ele é um marronzinho bem fofinho. Esse aqui eu acho que era edição limitada. Acho que nem tem mais. Mordi batom. Nesse tamanhinho, tá? Ele deve ter o grande, mas ele não tem mais nesse tamanhinho. Eu amo os batons da MAC, gente. Eles são perfeitos. Como ele é um batom que dura, é um batom que dá tempo de você usar até acabar. E aí, eu sou meio... Meio apaixonada, fã pelos batons da MAC. Gente, eu prometo que eu vou olhar pra vocês o nome do batom, é que ele não tem nem caixinha. E vou colocar aqui. Esse aqui que é o primeiro que eu mostrei, é o que eu amo esse batom, mas ele é bem fortinho, é o Diva. Eu prometo uma make com ele. Tá? Bom, então foi isso. Essa é a nossa makezinha. Com base da Bruna Tavares, Nine Shades e outros produtinhos que eu não tenho costume de usar por aqui. Acho que é uma make que dá pra fazer pra atender os seus clientes de online. Acho que não vai ser um sofrimento. Fazer uma makezinha dessa de manhã. E mesmo se você for sair pra trabalhar, é uma make que dá pra fazer. E que você não vai gastar um baita tempo e nem vai sair muito... Dá pra ficar bem sutil, bem discreta, bem razoável. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, que é muito importante. Compartilha com aquela make que você sabe que adora uma make. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus